Quanto nós evoluímos com relação à diversidade? Será que somos realmente amistosos e tolerantes? Mesmo com a criminalização da LGBTfobia sendo garantida pela lei, o Brasil é o país que mais mata pessoas da comunidade no mundo. No último sábado, celebramos o Dia da Visibilidade Trans. E o Estação Livre quer contar histórias de pessoas que convivem diariamente com ameaças de violência, sem perder a ternura. A casa hoje atende 30 pessoas que vieram de situação de ruptura. A prostituição é a maior atividade exercida por mulheres, trans e travestis no Brasil e em várias partes do mundo. O dízimo não é minha preocupação. Aqui a minha preocupação é outra. É acolher, é incluir e é distribuir esse amor de Deus para todas as pessoas. O time Os Temos Queteiros é um time de trans masculinos, pessoas trans, pessoas não binárias. É usado o esporte de uma forma positiva, né? Eu sou da periferia, sou uma negra, sou uma mulher transexual. Nunca se tive um ponto de um pai tirar uma criança aqui da escola porque a diretora é uma transexual. É muito interessante você construir uma carreira solo. Então agora eu quero mostrar o que é a Sucena. Eu sigo apenas porque gosto de cantar. E para falar sobre a importância do Dia da Visibilidade Trans, a gente recebe a escritora e professora Mara Moira e a reverenda e coordenadora pedagógica Alexia Salvador. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu já quero começar fazendo uma pergunta que muitas vezes para alguns soa óbvio, mas para a nossa sociedade nem tanto. Por que é importante, Amara, que a gente tenha um dia para a visibilidade trans? Bom, acho que é importante a gente pensar nesse dia, nessa celebração, até para refletir sobre o tempo que foi necessário para que passássemos a ser vistas como gente, como pessoas dignas de ocupar esse país, essa sociedade. Quando a gente vai recuando um pouco na história, ali nos 60, nos 70, nos 80, a gente vai perceber que houve uma truculência do Estado, da polícia, da sociedade, muito grande com relação à existência trans nesse país. A sociedade civil cobrando da polícia, é preciso que a gente se livre do problema das travestis. As travestis trazem insegurança para as cidades. Ninguém se preocupava em trazer segurança para as travestis, identificava as travestis apenas como um problema a ser resolvido. E a solução disso é sumir com essas pessoas. E se hoje a gente está conseguindo ocupar espaço, se hoje as pessoas estão parando para nos ouvir, é preciso que a gente lembre que houve uma história. Houve uma história muito longa, importante, que a gente vai falar dela aqui hoje. Alexia, e esse dia é sobre luta ou sobre comemoração? Eu penso que sejam as duas coisas. É importante a gente celebrar o Dia da Visibilidade de Pessoas Trans e Travestis, porque é urgente trazer essa pauta e essa vivência que sempre esteve presente na sociedade, mas que a gente ainda está, e eu gosto muito de pensar que a gente está num momento histórico pedagógico. A gente está ensinando, embora sempre estivemos ali presentes, mas ensinando à sociedade como nos perceber, como nos acolher e como, de fato, garantir a nossa existência e os nossos direitos. Então, lutar e celebrar nada mais é do que fazer com que direitos simples de família, convivência, trabalho, estudo, de fato, venham à tona, e a gente possa celebrar não só a questão de ser uma travesti, um homem trans, uma mulher trans, mas de ser uma pessoa humana. E você falou em momento pedagógico? Então, antes da nossa primeira reportagem, uma palavrinha do professor Fábio Mariano Borges, que ao longo do programa vai esclarecer para a gente alguns dos termos que serão usados aqui na nossa conversa. A sigla LGBTQIA+, ela agrega as várias possibilidades que nós temos de manifestações de identidade, manifestações também de afeto, manifestações também de atração na sua sexualidade, manifestação da sua sexualidade. Paula Beatriz de Souza Cruz trabalha há 18 anos no Colégio Santa Rosa de Lima, Capão Redondo, zona sul da cidade aqui de São Paulo. Ela é a primeira mulher transexual a se tornar diretora de uma escola estadual em São Paulo. A escola agrega as diferenças, agrega a diversidade e principalmente nessa pluralidade que nós vivemos, de exatamente ter esse olhar de que todos, todas e todes devem estar nesse espaço e muito bem recebidos. E aí nós também podemos, como eu, hoje uma diretora de escola, todas as outras pessoas, travestis e transexuais, terem também esse direito de seguirem as suas profissões. Então eu nunca tive problemas nesta comunidade escolar em relação à transexualidade, à travestilidade. Nunca fui questionada, né? Nunca se tive um ponto de um pai tirar uma criança aqui da escola porque a diretora é uma transexual. Sou uma felizarda. Eu sou da periferia, sou uma negra, sou uma mulher transexual, né? Então eu não tenho privilégio nenhum. Eu tenho oportunidade de estar nesses espaços. E aí, seguindo esses espaços, ele também não me garante essa segurança. Porque a qualquer momento eu, Paula, posso ser uma vítima de transfobia. Quando eu só resolvo, aos 35 anos, exteriorizar a Paula, é exatamente por esse medo. Ter esse histórico de tanta violência às pessoas travestis e transexuais. A escola, ela tem que ter um entendimento que ela agrega toda uma comunidade. E que, de fato, as pessoas são diferentes. Nunca serão iguais. E aí, essa escola tem que fazer um processo muito claro, que é garantir essa discussão da diversidade sexual e de gênero nos seus projetos políticos pedagógicos. Se não for na escola, essa discussão, eu não vejo nenhum outro espaço. Iniciando na educação infantil, com todas as desconstruções dos brinquedos. Que estes são para meninos, estes são para meninas. A cor rosa é a cor azul. Porque nós vivemos num mundo colorido. A palavra-chave para esse contexto e a gente viver em comunhão, ter essa fraternidade, é o respeito. A Mara, esse trabalho da Paula é incrível. Eu sou uma fã, assim, intensa do trabalho dela. E eu fico pensando qual a importância da presença dela para que a gente consiga realmente discutir gênero dentro do ambiente escolar. A Alexia estava falando que nos vendem essa ideia de que religião não é espaço de travesti, de pessoas trans. Mas outra ideia também que é muito forte é a ideia de que instituição escolar não é espaço para travestis e transexuais. Então, é uma forma de ir nos expulsando desse lugar, dizendo que ele não nos pertence. Quando esse lugar pertence, é todo mundo que compõe a sociedade. Então, fazemos parte da sociedade, temos que estar presentes lá. E se já é difícil estar presente lá como alunos e alunas, imagina como professores, professoras, imagina como diretoras, como figuras ali que se tornam autoridades, referências. Isso é muito mais complicado. Eu dou aula há cinco anos, sou professora de um cursinho há cinco anos. Eu lembro muito, nitidamente, no começo da minha trajetória ali, que quando eu entrei, eu achei que os alunos iam começar um abaixo-assinado, querendo me expulsar daquele espaço, e que não, eles não vão suportar a ideia de ter aula de Machado de Assis com uma travesti. Machado de Assis, né? E não aconteceu isso, sim, né? Talvez as novas gerações estão vindo com um pouco mais de abertura, de deixa eu dar a chance dessa pessoa, deixa eu ver o que ela tem a dizer. E aí estavam percebendo que estavam aprendendo coisas comigo e foram, né? Geração após geração ali, cinco anos foram se passando e sigo como professora da casa. Mas ainda sou, como a Paula também é, uma exceção nesse sistema. Somos ainda figuras que estão ali construindo a possibilidade de que mais e mais pessoas trans ocupem espaços de referência nas instituições escolares. Fundamental para a sobrevivência e a dignidade da população trans, as casas de acolhimento são refúgios, onde as pessoas acabam encontrando não só refeições e afeto, mas também orientação relativa à saúde, educação, mercado de trabalho. E um desses espaços é a Casa Florescer, em atividade desde 2015 aqui em São Paulo. A Casa Florescer, na verdade, ela surgiu no processo inicial em 2015, quando começou a aparecer na rede da assistência um grupo grande de mulheres travestis, nem falava mulher transexual muito naquele momento. E esse número começou a crescer, então em 2016, março de 2016, inaugurou esse espaço. A Casa hoje atende 30 pessoas que vieram de situação de ruptura, como a gente narra em muitas histórias de pessoas trans, a negação à família, o não acesso à educação, o não acesso ao mercado de trabalho e, consequentemente, à moradia. É um grupo de meninas que vem de outras regiões do Brasil, grande parte da região norte e nordeste, que vem para São Paulo na brusca de o quê? De um sonho, de uma qualidade de vida. Sou de Curitiba, do Paraná, estou em São Paulo há cinco anos. Sou de Fortaleza, Ceará. Eu vim de São Luís do Maranhão. Passam por atendimento social e psicológico, né? E tem toda essa articulação de rede, que eu falo, a rede de saúde, a rede de educação, acesso à documentação, acesso a esportes, lazer, cultura. Então aqui oferece café da manhã, almoço, jantar e, quando possível, quando a gente tem um pouco mais de recurso e doação, tem o café da tarde e a ceia da noite. Eu morava debaixo do viaduto, três anos atrás. Estava muito doente, muito drogada. Nem o meu nome eu sabia escrever. Aí botaram na escola, fui assinar meu nome, tirei todos os meus documentos, retifiquei meu nome agora. Ando limpa, cheirosa, arrumada. A depressão me levou ao isolamento e o isolamento me levou a adquirir outros tipos de substâncias para anestesiar as sensações, que, no caso, foi o álcool comigo. Hoje em dia eu digo que eu tenho uma vida em que eu consigo me controlar. O mercado de trabalho, ele ainda precisa mudar? Precisa, mas eu acredito que a gente está tendo uma visibilidade, a gente está conseguindo chegar em determinados lugares, em cargos, posições, a gente tem a política com pessoas trans, nos representando muito bem. Quero usar de mim, enquanto pessoa, enquanto capacidade de poder chegar a lugares e poder estar abrindo mais portas e espaços para as mulheres trans e, enfim, a diversidade em si. O que eu quero é saber ler, escrever, ter meu trabalho e minha casinha própria. Quando a gente começa a ter uma atitude um pouco mais humana e mudar o nosso olhar, a gente começa a desconstruir uma sociedade tão preconceituosa. É um processo de avanço para mim, então, quando sou cidadão, porque, diante dessa pele branca e dessas possibilidades que a vida me deu, consegui fazer com que essas pessoas que passaram por aqui, ou vão passar, consigam entender que elas podem tudo. Alexia, a casa deveria ser um sinônimo de acolhimento, portas abertas para que a gente pudesse ser e crescer da maneira como a gente acredita que seja a melhor maneira para nós. E, no entanto, quando a gente está falando da população trans e travesti, esse talvez seja o primeiro lugar de embate. Com certeza, infelizmente, a família que deveria ser esse primeiro lugar de entendimento, de acolhimento, acaba sendo, geralmente, esse lugar que vai colocar essa pessoa na rua. E, uma vez na rua, essa pessoa vai estar sujeita a N possibilidades que não vai fazer com que a sua dignidade seja respeitada e acolhida. A gente ainda não tem uma sociedade preparada para entender de primeira, mas a família tem que amar, a família tem que procurar ajuda, ela tem que procurar falar. E, quando ela não compreende isso, muitas vezes, baseada numa religião fundamentalista que vai direcionar essas vidas, essas vidas são jogadas. A gente sabe que, no Brasil, em São Paulo, nas grandes capitais, muitas dessas pessoas estão aí sendo vítimas de uma marginalidade que a família poderia, sim, evitar. Nós ainda temos muitas histórias aqui para contar. A gente volta já, já, depois do intervalo. Lésbica, justamente, diz respeito às mulheres que sentem afeto, dirigem seu afeto e também têm atração sexual por outras mulheres, ou seja, pelo mesmo gênero. Gays são homens que têm tanto os seus afetos como a atração sexual por outros homens, ou seja, pelo mesmo gênero masculino. Travesti diz respeito a pessoas que, ao nascerem, receberam a denominação de gênero masculino, mas, ao longo da vida delas, elas não se identificaram com esse corpo masculino e elas, então, se manifestam no gênero que elas se sentem confortáveis, que é justamente o gênero feminino. Pessoas transgêneras ou transexuais são as pessoas que, ao nascerem, elas recebem a denominação de um gênero e, quando crescem ou, ao longo do desenvolvimento delas, elas não se reconhecem nesse gênero que determinaram para elas. Isso foi determinado por uma outra pessoa que não eram elas próprias. Então, elas têm a oportunidade de desenvolverem, de se manifestarem, de expressarem o gênero que elas, de fato, se sentem confortáveis. Os preconceitos que sofrem dentro de casa e na escola fazem com que as pessoas trans encontrem dificuldades para se formar em uma profissão e enfrentarem também muitas barreiras para se inserir no mercado de trabalho. E aí, sem alternativas, muitas encontram na prostituição a opção para fonte de renda. Ser uma pessoa transgênera no Brasil é correr risco, porque o Brasil ainda é um país que nutre muito preconceito com pessoas transgêneras. Muito, é muito risco de vida. A gente sofre muita humilhação. São pessoas que passam, às vezes, com brincadeiras de jogar ovos. A gente recebe muitas ofensas, né? Por conta desse preconceito, há muita perseguição com a população do gênero, né? Exclusão e até uma perseguição que leva ao assassinato dessas pessoas. Eu já presenciei com várias amigas minhas momentos de loucura, assim, sabe? Momentos até mesmo de morte, eu já presenciei. A prostituição é a maior atividade exercida por mulheres trans e travestis no Brasil e em várias partes do mundo. Não é uma escolha. As pessoas trans não querem ser prostitutas porque querem ser e pronto, né? É uma condição que começa com a exclusão da família. Então, você escolhe da família, consequentemente, você precisa sobreviver. Você sai ou é convidado a se retirar pela violência da escola, não tendo uma formação, você não tem uma qualificação, você não consegue emprego e você recorre à prostituição. Eu trabalho na noite, né? Alguns anos e estou trabalhando agora no período de quinta, sexta, sábado e domingo, que são os dias dos finais de semana, que para mim é um pouco mais fácil, mais viável. Quando eu entrei no mundo da prostituição, juntamente com algumas amigas minhas na época, foi quando eu comecei a querer entender a transformação do meu corpo. Aí foi quando eu comecei a me transformar. Hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz com o meu corpo. Consegui realizar tudo o que eu precisava, que é os seios, a rinoplastia, o bumbum. E o Brasil é o país que tem mais registrado durante anos a maioria dos assassinatos. Em paralelo, os sites pornográficos registram que o Brasil é um dos países de mais acesso à pornografia. Então a gente serve para o prazer daquela pessoa, mas a gente não serve para estudar com a filha dela, a gente não serve para trabalhar na mesma empresa que essa mesma pessoa que consome a pornografia trans. Toda vez que tem alguém por conta de alguma especificidade que não acessa o seu direito, enquanto cidadã, enquanto cidadão, o Estado tem que promover políticas públicas para que essa pessoa chegue no seu acesso. Viver no país que mais registra assassinatos contra a nossa população é viver com medo. Às vezes nós naturalizamos isso e a gente precisa viver, então a gente vive. E é viver persistindo. Porque a gente não pode se calar tudo isso e a gente vai lutar contra isso. Amara, você é uma escritora e contou a sua história no seu próprio livro. E eu vi numa entrevista que você disse que se a gente fosse pensar num cenário de guerra, a prostituição para travesti é a trincheira. Eu queria que você falasse um pouco mais disso. A gente acabou descobrindo ali a partir dos anos 60 que a prostituição era uma forma da gente viabilizar a nossa existência. Então quando todo mundo nos queria mortas, quando todo mundo queria se livrar do problema da travesti, da existência desse grupo tratado como indesejado, a prostituição foi permitindo que a gente sobrevivesse mais um dia e mais um dia e mais um dia. E se eu estou aqui hoje falando com você, e se eu estou aqui hoje sendo ouvido e pessoas estão parando para me escutar, é porque gerações de travestis pagaram esse preço e foram viabilizar suas existências a partir do dinheiro da prostituição. Um dinheiro que não é pouco, não é um salário que boa parte da população brasileira tem. Tem acesso. E é importante pensar que muitas vezes são pessoas que vieram de regiões muito pobres do país, migraram para as grandes metrópoles atrás de uma condição de vida, mas atrás também de uma sociedade, de uma cidade mais tolerante, que convive melhor com pessoas que fogem dos padrões de gênero. Então, ou seja, a gente começa a poder existir mais nessas grandes capitais, em guetos, mas existe mais. E aí foi a partir desse dinheiro, a partir desse espaço de muita vulnerabilidade, quando eu falo trincheira, numa guerra, é porque é uma guerra mesmo. Somos ainda o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, gente, ainda estamos numa guerra. Estão nos matando, estão nos atacando. E aí a prostituição, de alguma forma, é algo que permite que a gente sobreviva mais um dia, e mais um dia, até que a gente possa ocupar mais espaços da sociedade sem estar sendo atacadas, sem que nos sintam como ameaças. E nós não estamos falando de escolhas, porque a prostituição não é uma escolha para a maioria das travestis e mulheres trans que estão nas ruas. Nós estamos falando de uma necessidade. É a possibilidade que sobrou quando a escola fechou a porta, a família fechou a porta, o mercado de trabalho fechou a porta, né? É interessante pensar, né? Quando você é criança, você está pensando, ah, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser astronauta, eu vou ser advogada, eu vou ser médica, jornalista. E aí, se você for travesti, independente do que você sonhar, vai bater na sua porta a prostituição. Você queira ou não queira. Mesmo quando você não quer, mesmo quando você não exerce o trabalho, o tempo inteiro vão ficar te batendo na sua porta com isso. Perguntando na rua qual é o seu preço, te tratando como se você fosse prostituta só por ser travesti. Então, ou seja, essa é uma sociedade que vai naturalizar que se a pessoa é travesti, é uma mulher trans... Ela está na prostituição. É ou está a ponto de entrar, né? Em 2020, foi fundada a primeira igreja evangélica trans do Brasil, na região central aqui de São Paulo. A paraense Jacques Chanel foi instalada pastora em maio do ano passado. E além da celebração dos cultos, a ICM Céforas oferece refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade. O Brasil, infelizmente, ainda é o país que mais mata transexuais, que mais mata travestis, que mais mata pessoas trans. O Brasil lidera esse ranking nefasto. Foram 125 assassinatos de travestis e transexuais no país, 33% do índice global. Temos a necessidade de ter um gueto, entre aspas, porque não é exatamente um gueto, mas trazemos o protagonismo para pessoas trans devido ao quadro que se apresenta. Então, daí, a necessidade de termos uma igreja trans. Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus foi ex-meu O nosso trabalho vem por aí e vem em cima do que Jesus deixou como exemplo de acolher a todas as pessoas. Ele não desiste de você Ele se importa com você Normalmente, as pessoas já estiveram dentro de uma igreja evangélica. Normalmente, elas já tiveram a oportunidade de ouvir a palavra. Mas, em certo momento da vida, esse direito foi negado, né? Pela sociedade, pela família, pela própria igreja, que demoniza essas pessoas. O dízimo não é a minha preocupação. Aqui, a minha preocupação é outra. É acolher, é incluir e é distribuir esse amor de Deus para todas as pessoas. Toda segunda-feira nós temos um jantar que é oferecido aqui, um jantar muito gostoso, onde nós recebemos as doações. A comunhão é feita com o pão e com o vinho, sim. Nós usamos esse outro elemento, esses outros elementos, né? Para alimentar e para fazer a comunhão. Jesus deu o exemplo disso, né? Jesus alimentou uma multidão de 5 mil pessoas, literalmente. Esse é o papel da igreja, sim, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Não é simplesmente igreja, um belo culto, belas palavras, e não se faz nada efetivamente, né? A não ser coletar os dízimos e as ofertas. Não é isso que Deus quer, com certeza. E ainda me demonizam, demonizam a minha igreja, demonizam a minha pessoa. Mas eles sabem o que eles estão devendo para Deus. A gente traz elas aqui em caminha para assistência social, ou se a gente puder dar um apoio por aqui, que é o apoio psicológico, espiritual, que a gente tem uma roda de conversa, onde a gente discute, cada um escuta um pouco o outro. Um lugar de terapia, de cura. Eu conheci aqui através de uma amiga minha. A amiga minha me chamou, falou, vamos para a igreja de travestis. Eu digo assim, como esse ingreja de travestis existia? Eu levei um susto no primeiro dia que ela me chamou. Quando eu cheguei, menino, uma bênção, uma coisa, uma roda de conversa, muitas bichas maravilhosas. Encontrei muitas, fiz muitas amizades aqui, muitas amizades até hoje. Muitas bichas tranquilas, muitas bichas de boa. Aí falava a palavra de Deus, aceitação. Eu sendo uma mulher negra, periférica e nordestina, é muito difícil essa responsabilidade de ser uma mulher travesti, transexual, perante a sociedade. Porque, infelizmente, colocaram rótulo em cima da gente. Muitas de nós meninas transexuais vai para a prostituição, que também não é certo, mas é o que a sociedade empurra a gente, o que a vida empurra a gente. O meu sonho é começar uma faculdade de psicologia. Tenho muita vontade de ir para fora, morar na Europa, ajudar minha família. Ah, eu quero viver o suficiente para levar essa igreja para outros lugares, para levar para outros países. Eu ainda espero que as pessoas possam aprender a, pelo menos, respeitar a nossa comunidade. Deus simplesmente diz assim, venha e venha como estás. Não precisa falar mais nada. Alexia, você também é pastora. Queria que você falasse um pouco para a gente como é que é essa relação ali no ambiente em que você está. A ICM é uma igreja que acolhe a todas as pessoas e essas pessoas vão chegar de diversas maneiras e, na maioria das vezes, essas pessoas chegam machucadas por uma religião que as oprimiu, que as condenou e que disse que Deus não as amava. Na grande maioria das pessoas que nos procuram são pessoas que vêm de igrejas evangélicas, que nós chamamos igrejas fundamentalistas. igrejas históricas que ainda pregam esse discurso de que Deus não ama e que Deus não criou pessoas LGBTQIA+. E essa relação é de troca, porque eu também um dia cheguei na ICM machucada, com medo, achando que o cristianismo não era para mim ou mesmo achando que Deus não me amava. Então, essa relação acaba se tornando uma amizade, a gente acaba construindo uma rede de amigos e a gente luta muito para ter um ambiente, não um ambiente religioso, porque religiosidade é muito opressora, mas um ambiente de amigos, de família, de pessoas desajustadas. A ICM é esse lugar de pessoas desajustadas. Eu sou uma pessoa desajustada. Então, quanto mais desajustada eu for, mais eu sinto que Deus pode falar com as pessoas através do meu corpo travesti, do meu corpo transgressor. Ver hoje a Jaque, com esse trabalho, em plena pandemia, ela estava lá nas ruas, entregando comida, cobertor, água, remédio. Então, essa relação se dá porque a gente acredita que a religião pode e deve ser um espaço acolhedor. Eu fico muito preocupada com os extremismos. Dentro do movimento, a gente vê pessoas LGBTs de ponta, pessoas super famosas, dizendo que tem que se combater e que LGBT não pode ser cristão. Então, acho que extremismos não é legal nem de um lado e nem do outro. Então, criar essa relação, criar essa possibilidade é dizer que no meu corpo, do jeito que ele é, que não é um erro da natureza, não é um erro divino, Deus habita nele e habita também nesse corpo do outro que vai até a nossa igreja para poder falar, poder sentir e estar com a gente. Encontrar um lugar onde a espiritualidade possa preencher, né? Um lugar saudável e seguro. Estação livre volta daqui a pouquinho. Queer é uma expressão que celebra a liberdade, que celebra a transcendência de todas as categorias. A expressão queer existe justamente para nos lembrar que nós não somos obrigados a responder a categorias, a ficar em caixinhas, que o amor, que o afeto está muito além de tudo isso. Olha, a expressão queer, então, ela é manifestada por pessoas que se sentem livres, praticarem o que elas quiserem, da forma que elas quiserem, para elas terem, darem prazer e, sobretudo, afeto da forma mais livre possível. Intersexual refere-se, sobretudo, a uma questão clínica. São pessoas que nascem com sinais que caracterizam justamente os dois gêneros. Então, esses sinais, eles podem ser estéticos, eles podem ser físicos, eles podem ser genéticos. Há casos de pessoas que nascem até com as duas genitálias. Há outros casos de pessoas que nascem com uma genitália de um único gênero, mas com sinais físicos que remetem ao gênero oposto. Então, isso diz respeito aí ao intersexual. A gênero justamente refere-se às pessoas que não se encaixam, elas não se enxergam, elas não se sentem confortáveis em nenhum dos gêneros possíveis que nós temos. A sexual são as pessoas que não têm nenhum desejo sexual ou não sentem essa necessidade, esse ímpeto de realizarem de imediato os seus desejos sexuais por alguns dos gêneros. Estação Livre de volta conversando com Amara Moira e com Alexia Salvador. Alexia, eu fico pensando que assim, ao mesmo tempo em que o Brasil vive uma onda de conservadorismo, a gente vive também um momento em que muitas pessoas transexuais, travestis, estão acessando cargos eletivos no país. A gente fala de uma vitória, a gente fala de um atraso. Que momento é esse que a gente vive? É o momento que a gente está avançando, apesar dessa onda horrorosa que quer nos puxar para baixo e dizer que não é possível. Quando a gente vê que os nossos corpos estão ocupando espaços que historicamente foram negados, a gente também tem que entender que existe um movimento de mudança. Estamos aí no ideal? Não sei, mas eu já consigo olhar e ver um futuro completamente diferente desse que a gente está vivendo, dessa realidade tenebrosa, principalmente nesses últimos três anos em que o Brasil está mergulhado nesse clima horroroso de ameaça, de morte, de medo, de insegurança. Então, quando a gente vê que deputadas travestis estão ocupando cadeiras lá dentro e quando a gente vê que a travesti hoje ela pode ser o que ela quiser e o que ela consegue ser, a gente consegue sim entender que esse movimento é para frente. Não dá para voltar mais. O esporte é uma atividade que acolhe e empodera, mas as pessoas trans enfrentam muitas dificuldades para se inserirem nesses espaços. O time de futebol de salão Temosqueteiros existe há sete anos e é formado por cerca de 20 homens trans e até ganhou o primeiro título agora em 2021. Os primeiros jogos LGBTQIAP+, da cidade de São Paulo. O time de futebol de salão Temosqueteiros é um time de trans masculinos, pessoas trans, pessoas não binárias, está aberto a todas as pessoas para a gente poder usar do esporte de uma forma positiva, né? Conhecer outras pessoas, praticar esporte. E a gente está aí com os treinos de todos os domingos, né? Cada vez mais vem chegando mais jogadores. Está bem bacana. É um grupo que hoje tem pelo menos 20 a 25 atletas que vêm jogar frequentemente. A aceitação de pessoas trans, de jogadores trans no futebol, ela é bastante complicada, eu diria, Lucas, porque durante toda a nossa trajetória, a gente sofre muita discriminação, sofre muitas questões durante essa trajetória do futebol. Sempre existiu futsal ou futebol de campo cis. E as pessoas trans, elas não conseguem entrar nesse meio. Antes da transição, né, ou antes desse processo de transição, a gente é alocado nas categorias femininas. E futebol feminino no Brasil é um negócio muito complicado, é muito difícil de você conseguir se alocar como jogador profissional. E aí o que acaba acontecendo é que a gente não joga. E aí quando a gente cria uma categoria de pessoas trans que jogam num time trans masculino, a gente começa a ter de novo esse senso de pertencimento, esse lugar em que a gente se encontra, não mais para jogar no alto rendimento, mas alocado aqui no nosso processo, no nosso próprio processo, na nossa própria comunidade. E fazer com que as pessoas entendam que não precisa ter preconceito, que somos pessoas comuns, a gente só quer muitas vezes se divertir, muitas vezes jogar, como os meninos estão fazendo aqui hoje. A gente faz os nossos jogos todos os domingos, aqui na região da Praça da República, mas é um time que acolhe São Paulo toda. Para você ter ideia, tem gente vindo de Barueri para cá, tem gente vindo da Zona Norte, tem gente vindo de São Mateus. Então é justamente para fazer com que as pessoas se sintam mais acolhidas. E coisas muito interessantes começam a nascer, né? A aceitação do nosso próprio corpo, a vontade de jogar futebol de novo. Isso faz sim um diferencial, porque as pessoas começam a reconhecer um corpo LGBT como um corpo positivo, como um corpo operante, como um corpo produtivo. E aí é o momento que a gente está aqui jogando, que a gente vê meninos com peito, jogando de top e à vontade. E a gente sabe que a transmasculinidade também tem uma grande dificuldade de se organizar enquanto coletivo, para reivindicar direitos. E o esporte tem sido esse lugar em que a gente entende a importância de estar junto e também reivindicar esses direitos, sobretudo na prática esportiva. Eu acredito que daqui a algum tempo a gente tenha atletas não só amadores, mas profissionais também, operando dentro desse espaço esportivo. e fazendo com que as pessoas entendam quem são os nossos corpos. Planos Futuro do Temosqueteiros é o mundo, né? A gente quer o mundo. Amara, a presença das pessoas trans no esporte profissional, principalmente, é uma discussão que já invadiu até o legislativo, né? Será que em algum momento a gente vai ter mais tranquilidade, mais facilidade para lidar com essa situação? Nossa, na época que a Tiffany surgiu como jogadora de vôlei, aquilo me encantou e me deu uma vontade de começar a acompanhar o percurso dela. Eu ajudei a criar caravanas para a gente ir nos jogos. O vôlei não era algo que eu acompanhava avidamente, eram só noticiários que apareciam. E, de repente, eu queria estar lá, queria ver participando, queria torcer por ela, queria ajudar a naturalizar mesmo essa ideia de que é possível que a gente esteja participando dos esportes de alto rendimento, mas dos esportes comuns, que a gente faça parte desse ambiente também, né? Mas a resistência era enorme. É muito interessante, sim, né? Que naquela época surgiu, do nada, um monte de especialistas em anatomia, em esporte de alto rendimento, em endocrinologia. Então, todo mundo virou um expert em todas essas áreas de saber super especializado, decretando que era injusto que a Tiffany estivesse presente nesse tipo de esporte, né? Então, é complicado, né? Porque contra o preconceito, a discriminação, as pessoas nem percebem que elas estão ali legitimando um discurso que elas não dominam para justificar a própria transfobia, né? Para justificar a exclusão, manter as pessoas trans sempre na marginalidade. É, parece que o esporte não é nosso, né? Como assim a gente não pode brincar? E o esporte, que é um outro instrumento extremamente acolhedor, né? A gente vê o quanto o esporte transforma vidas, desde a infância. O Estação Livre foi às ruas para saber como as pessoas lidam com a população trans e quais são as principais referências entre os transexuais que alcançaram a fama. Vamos dar uma olhada? Tenho 32 anos. Eu sou de Goiânia. Eu sou professora. Oi, eu sou o Lucas, eu sou redator. No meu dia a dia eu convivo sim com pessoas trans, eu tenho muitas amigas e amigos também. Trabalho, convivo, tenho amizades, trabalho muito próximo. Meu diretor é um homem trans que eu admiro demais, chamado Natan. No meu trabalho não tem nenhuma pessoa trans e também na faculdade onde estudei também não tinha nenhum contato com pessoas trans. Hoje, no meu dia a dia, eu não convivo com pessoas trans. No meu trabalho eu tenho até programa para inclusão de pessoas trans hoje em dia, mas eu sinto que ainda não é um programa muito efetivo. Famosas, assim, só a Pabllo, né? Eu posso falar sobre o trabalho de pessoas trans na área da política, como Erika Hilton, como Erika Malunguinho também. O elenco do Pose, que é uma série muito boa para conhecer sobre esse universo. Hoje, minha cantora favorita seria a Lineker, que é alguém que eu gosto demais, vem acompanhando a carreira. Eu acho que esse é o maior exemplo que a gente tem hoje, principalmente na música. Tudo começou com o sol Fizemos a praia no quintal de casa Laerte Berta Close A Lineker, Linda Quebrada Se tu quiser ficar comigo, boy Hoje em dia as pessoas trans têm muita dificuldade de completar o ensino, né? Então é bem complicado e é algo que não só as empresas têm que reconhecer, mas também como governo, né? Ter mais atitudes que possam beneficiar essa parte da população. Não binário é justamente aquela pessoa que não está nem no masculino, nem no feminino. A gente costuma dizer, né, que o mundo é muito binário, é o sim ou não, o masculino e o feminino. E o não binário justamente diz respeito a essas pessoas, que não estão nem num, nem no. Se gênero refere-se às pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído a elas no nascimento. A cantora, compositora, atriz e mulher trans, a Sucena, está em carreira solo. Com o fim do grupo As Bahias, a Sucena está preparando o seu primeiro álbum e já tem single lançado. Isso tudo sem esquecer o seu papel como artista. Transformar. Pra você, feita da tua imagem. Eu sou a Sucena, cantora, compositora, escritora. Dizem que eu sou atriz também. É muito interessante você construir uma carreira solo. Dá tanto trabalho quando tem uma banda. Só que é um outro sentido. Porque quando você tem uma banda, você intersecciona as ideias com os seus parceiros. Mas você deixa muito de si fora. Então agora eu quero mostrar o que é a Sucena. Essa intérprete, essa compositora, com a solidão que uma carreira solo me propicia, sabe? Eu cortei a maçã Com uma espada de dois gumes Partido Alto é uma canção que eu compus em 2018, onde eu brinco com as metáforas daquilo que se ergue pro alto como se fosse metáfora do falocentrismo, do patriarcado. Essa canção é inclusive uma reflexão sobre isso, desses monumentos culturais que são construídos pra engessar a nossa capacidade de transformação. Eu te quebrei feito copo Eu te pisei feito vidro O meu encontro com Gal, ele é um encontro divisor de águas. A Gal, ela me divide, a Gal, ela me impara e como artista que eu sou hoje. Foi analisando a obra de Gal que eu pude que eu pude me experimentar enquanto compositora, me experimentar enquanto intérprete. Eu acredito que as Bahias tenham deixado uma marca na música brasileira. Nós somos o primeiro grupo com duas cantoras trans na linha de frente. Uma das maiores demandas da população trans é a empregabilidade. Porque o falso moralismo não deixa com que essas pessoas ocupem os espaços de trabalho qualquer que seja. Eu tô falando de gari, de empregada doméstica, a recepcionista, a professora, a gente não pode. Então é qualquer lugar de trabalho formal é como se nós não pudéssemos ocupar. Não é que as Bahias chegou e revolucionou e abriu. Não, os caminhos, as nossas ancestrais já fizeram por nós. inclusive mulheres trans que tiveram que pagar com a vida. O que eu acredito é que a música, ela chega antes, né? Então não só a música, qualquer arte, ela tem a capacidade e a possibilidade de atravessar muros. Eu sou muito otimista nesse sentido e eu acredito nessa capacidade maravilhosa da arte de entrar numa casa onde uma mulher trans nunca esteve, através da música. Tem disco por aí. Eu tô já produzindo meu disco e eu tô muito feliz de ter essa oportunidade de poder falar com o Brasil num ano tão difícil, inclusive. É um ano de eleição aonde a gente precisa demarcar muito bem qual que é o nosso papel enquanto artista, enquanto trabalhadora da cultura. E é um ano aonde tudo eu vou trabalhar muito pra que a gente derrube a cara do neofascismo e a sombra que se arvorou sobre esse Brasil. Estação Livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Mara. Muito obrigada. Feliz demais de estar aqui com você, Cris. Obrigada, Alexia. Obrigada, meu. Já amei estar aqui. Obrigada pela presença e obrigada pelo trabalho que vocês fazem proporcionando uma transformação. E fica aqui a mensagem de que o dia da visibilidade trans é um só. Mas respeito tem que ser todo dia. Até semana que vem. Olá, hoje eu vim conhecer uma das mais importantes e revolucionária iniciativa empresarial pela igualdade racial. Hoje eu estou aqui na Magalu, o nosso Magazine Luiza, para conversar sobre o programa exclusivo de trainee para jovens negros dessa importante instituição. e vim falar sobre isso com Patrícia Pugas, que é a nossa diretora executiva de gestão de pessoas. Nós acompanhamos o que foi o pioneirismo da Magalu e o que significou os impactos de toda a natureza para colocar de pé essa ação. E hoje, que apanhado que você faz dessa trajetória até aqui, Patrícia? Nós temos 19 talentos incríveis aqui dentro. E durante todo o processo de formação apresentaram projetos, construíram soluções e é muito legal ver como elas são aderentes à nossa empresa, como elas são aderentes ao momento. Cabeça boa. Que legal. Pessoas bem formadas e principalmente muito efetivas, muito práticas, muito pragmáticas e coisas que o mundo executivo precisa bastante. Do ponto de vista geral, eu acho que toda essa polêmica, que como eu disse, não era o que a gente pretendia, despertou uma discussão na sociedade muito importante. Não só produziu a discussão, como produziu a transformação. Porque depois do Magalu, tantos outros vieram e hoje nós temos 15 empresas com um programa exclusivo de trainee para negro. Como é que vocês se sentem terem sido os protagonistas, os pioneiros? Pois é, eu acho que o Magalu tem uma história de pioneirismo, né? E como eu disse, embora não tenha sido essa a nossa intenção, se gerou esse fruto, que bom! Não foram só outras empresas, foi muito bom, inclusive, para nós mesmos. Tanto que nós estamos repetindo uma dose e já fazendo o segundo programa. Tivemos 12 aprovados nesta amostragem, nesse programa e também estamos muito otimistas. Quantos candidatos se apresentaram no conjunto do programa? Quase 50 mil. 50 mil. E todos eles de altíssima qualidade? Muita, muita qualidade. O programa trainee necessariamente é um programa que demanda uma atenção muito grande e por isso mesmo aqui no Magalu a gente trabalha com turmas mais reduzidas. Mas foi um imenso prazer. Sim, mas nós estamos dizendo talentos negros que não faltam. Não faltam. Quanto é que 50 mil bateram a porta Magalu. Quer dizer que se nós quisermos fazer a mudança, o que não vai nos faltar são aí os recursos necessários. Tenho certeza disso. O programa de trainee do Magazine é uma janela privilegiada para a entrada de profissionais talentosos recém-formados. É um programa que existe há mais de 15 anos. Nos últimos dois anos inovamos ao fazer um programa de trainee exclusivo para profissionais negros. O programa de trainee como esse são importantes porque é uma forma de mostrar que a gente pode. No geral, quando a gente olha para vagas de trainee, de liderança, muitas vezes isso acaba assustando as pessoas de se candidatarem. Não é que a gente não tenha competência suficiente para entrar num cargo como esse, mas muitas vezes a gente não se vê representado. E quando a gente tem um programa exclusivo como esse, a gente percebe que realmente são profissionais como a gente que tem que ocupar esse tipo de cargo. Os profissionais se inscrevem, eles passam por dinâmicas de grupo para testar com hábitos eles estão para trabalhar num ambiente como o do Magalu, para testar suas competências, o que eles sabem, passam por entrevistas por diferentes níveis da companhia. O processo seletivo foi um processo muito humanizado, onde a gente encontrou pessoas como a gente, pessoas muito competentes e ter sido uma das selecionadas para mim realmente foi um privilégio muito grande, mas principalmente pelo exemplo que a gente conseguiu trazer para outras pessoas. A gente conheceu os novos trainees e ver que muitos deles se inspiraram na nossa história, na nossa trajetória, então mostra que a gente está trilhando o caminho certo. Nós ficamos por aqui nesse episódio da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e eu convido você para estarmos juntos na próxima edição. Abraços e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho